Sejam bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Renata Murakami e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os cuidados essenciais para os nossos pés com a podologia. Nós vamos explorar todos os benefícios que a podologia pode trazer para o bem-estar dos nossos pés. Acompanhe conosco. Hoje eu estou aqui com a Ana, ela que é podologista há mais de 24 anos, ela se formou no Brasil e também aqui no Reino Unido. Ana, é um prazer ter você em nosso programa, seja muito bem-vinda. E eu gostaria que você explicasse para nós o que é a podologia. A podologia em si, ela trata da ciência dos pés, onde o podólogo é capacitado para prevenir e também ajudar as pessoas quando ela aparece com algumas patologias nos pés. Então a gente dá alguns auxílios, oferece alguns tratamentos para prevenir alguns problemas e também para ajudá-los a sanar aquela patologia que aparece no pé das pessoas. Sim, então você faz todo o trabalho de reconhecer o que o paciente está necessitando, fazer uma orientação e quando é necessário você tem uma equipe multidisciplinar que te ajuda a tratar de cada caso? Sim, na verdade, vamos supor, tem casos de micose, por exemplo, se a pessoa está com um caso muito avançado e eles querem um tratamento mais rápido, vamos supor, um tratamento que não seja tópico, que seja um tratamento oral no caso, então aí no caso a gente tem que indicar para um médico, um dermatologista, que eles são capacitados para estar adequando esse tratamento, porque esses remédios a gente não deve tomar por si, eles devem procurar um médico, porque são remédios fortes, onde eles têm que avaliar a parte do fígado, que são remédios fortes, que vai afetar também e causar problemas para outros tipos de patologia que podem aparecer. Sim, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente sabe que algumas pessoas gostam de se automedicar e esse tipo de tratamento é um tratamento a longo prazo, a gente sabe que as unhas da mão, geralmente o tempo médio de tratamento são seis meses, já as unhas do pé um ano ou mais, né, por causa do crescimento, que é mais lento e sempre quando se faz uso de alguma medicação a longo prazo, é ideal que tenha acompanhamento dos exames de sangue para avaliar como está sendo a função hepática, a função renal. Isso mesmo, é verdade, e não só de micose, né, como a gente, a senhora falou agora, muita gente, a gente toma remédio por si só em casa, né, então a gente toma muito cuidado por isso. Mas é muito bom saber, então, que você pode fornecer o primeiro diagnóstico para o paciente, orientar quais são os possíveis tipos de tratamento e ter o respaldo de uma equipe multidisciplinar, né, que vai beneficiar somente aquele paciente. Sim, porque a gente não pode pensar só em nós, eu tô aqui, eu vou resolver, não. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar cada paciente, cada um é diferente. Nessa semana mesmo, veio uma paciente aqui, ela terminou de fazer tratamento de quimioterapia, tava com uma unha muito parecida com o fungo, né, e eu comentei pra ela, olha, se sendo fungo ou não, eu não posso medicar a senhora. Aí até ela falou assim, não, mas eu falei, não, eu não vou medicar a senhora porque a senhora acabou de fazer um tratamento de quimioterapia e eu posso fazer aqui o teste de fungo, né, pra senhora, pra ver se é isso ou não e se for aí no caso, tem que procurar um médico na área. Aí eu fiz o teste, deu negativo e tal, porque ela também apresenta alguns, ela é diabética, né, então isso é uma coisa muito mais séria também, mas deu negativo, então, assim, tem que deixar claro que a gente tem que dar espaço pros outros profissionais, não é a gente que tem que fazer tudo, né, temos que fazer aquilo que tá no nosso alcance. Sim, é verdade. Ana, a gente sabe que quando a gente fala assim, podologia, a maioria das pessoas sempre associa um podólogo com unha encravada ou micose de unha, mas a gente sabe que nem sempre é só isso, né, é muito pelo contrário, tem, existem muitas patologias das unhas, né, muitas doenças das unhas e que as nossas unhas, elas manifestam muito de algo interno que está acontecendo. É. Conta pra mim, quais são as doenças mais frequentes das unhas que você vê aqui sem ser a micose ou a unha encravada? Tá, então um dos casos que também pode aparecer é o caso do melanoma, né, que é aquela linha preta que aparece na unha das pessoas, muitas das vezes pode ser uma coisa mais grave, né, por isso que a gente pede pra pessoa se referir ao médico, porque tem que fazer um teste pra ver se é que há algum, algo, é, cancerígeno, né? Uhum. Muito bem, foi bom você ter falado nisso. O melanoma unguial, ele apresenta um sinal chamado Hutchinson Sign. O Hutchinson Sign é uma linha enegrecida na unha e ela acompanha a região da cutícula. Aqui nessa imagem você consegue ver. Se você, por acaso, possui alguma alteração nesse nível, a gente aconselha você a procurar um dermatologista. Ana, eu acredito também que aqui você tenha muito paciente que te procura com úlceras nos pés ou entre os dedos. A gente sabe que pacientes que são diabéticos, eles têm a neuropatia diabética e eles perdem a sensibilidade, né, dos pés. Como que é a sua abordagem nesse caso? Então, no caso, primeiro a gente sempre pergunta se a pessoa tem diabetes, né, se ela toma alguma medicação e a gente fica atento porque nesse caso de neuropatia, uma das coisas que acontecem muito é a alteração na deformidade dos ossos. algumas unhas também elas ficam com deformidades, onde a gente muitas vezes acha que é micose mas não é. Então, vamos supor na área do metatárcio, né, que é essa região aqui da frente do pé. Então, vai alterando tudo a formação óssea, onde a gente tem que ficar atento que dentro do calçado ele vai começar a agredir a pele, né, devido a mudança do... a óssea das pessoas. Então, aonde pode ocasionar algumas lesões, como feridas e se o cliente está com a diabetes alta, ele perde sensibilidade e ele não percebe que tem aquela ferida. Já peguei caso já, muitas das vezes que a pessoa tem uma ferida e ela não percebeu por causa do índice da micose... da... do... da diabetes dela, que está muito alto. Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Sim, é verdade. E é muito frequente, a gente parece que não, né, mas a pessoa realmente não sente. Eu me lembro na faculdade, quando eu ainda estava fazendo o internato, ainda estudando, eu tive um caso que um paciente, ele teve uma amputação do quinto dedo em um dos pés, sem anestesia e ele não sentiu nenhum tipo de dor. É impressionante, né? Então, é por isso que é muito importante a gente frisar e avisar e orientar, se você é diabético, que você procure um podologista que você faça a sua rotina de seis em seis meses ou até mesmo anual, dependendo de cada caso. Sim. Se detectar algum tipo de lesão, sempre procure a ajuda do seu médico. Úlceras em pés de pacientes diabéticos requer muita atenção e um tratamento rápido para evitar qualquer tipo de complicação. É importante também salientar aquela parte de automedicação, né? Muita gente que tem a diabetes, às vezes nem sabe, ou está abaixo, acho que não vai dar problema, ele tem, às vezes, lá um calinho no dedo, ele vai lá e compra aquele salicílico, coloca no dedo para tirar aquele calo. Aquilo lá é um problema muito sério, porque tem um ácido ali que ele corrói em volta do calo e acaba lesando toda a região e o que acontece? Num cicatriz rápido, pode ocorrer casos de amputação. É, ou é mesmo o risco de infecção, né? Respeito de fária por um tratamento não correto. Sim, é verdade. Ana, e o que mais você atende aqui? Qual é a sua rotina? Olha, aparece muitos casos de unha infeccionada, né? Que é muito raro, muita gente, muitas vezes, corta a unha erroneamente em casa ou fica cutucando muito nos cantinhos, uma coisa muito séria, porque não se tira muito aquelas pelinhas nos cantinhos das unhas, né? Tira muito aquela, a gente chama de unicofose, como se fosse um calo que forma entre a unha e a prega do dedo. E o que acontece? Se tira muito aquilo, corta demais a unha para aliviar, aí vai acontecendo que você tira toda a base da unha, né? Que a unha, ela precisa de uma base. Se você tira toda aquela base, que é aquela pele, aí a unha vai entortando. E chega um momento que, às vezes, machuca e causa infecção. Então, por isso que é bom a podologia, na parte de prevenção, de a gente vai corrigir o corte dessa unha e ajudá-lo a sanar esse problema, né? Prevenção. Ana, qual é o melhor corte para a unha? É o quadrado, é o redondo? É, acendi. Eu acho, sim, para o corpo humano não existe uma bula, né? A gente não vai falar que se, ah, é só o corte mesmo, o quadrado. Ele é o primeiro da fase, claro, para melhorar. Mas tem algumas formas de unha que ela tem que ser um pouco arredondadinha, né? Para poder não dar... É o formato da unha em si. Então, o que acontece? Aqui, no caso, eu procuro deixar ela o mais quadrado possível e saber dar um alinhamento, né? Naquela parte da região da unha dos lados que ela tem que ser um pouco mais arredondada pelo formato da unha da pessoa. Mas, a priori, o quadrado é melhor. Sim, para evitar que a unha fique encravada, né? Com certeza, é. Outra coisa que eu pego muito no consultório é pacientes que ficam cutucando a unha e depois formam aquele granulódrom biogênico. Sim, sim. E aí, a pessoa não entende o que é aquilo e cada vez cutuca mais e cada vez a lesão aumenta mais. Sim, sim. Isso acontece muito. Parece muito. É o que eu acabei de falar. As pessoas cutucam muito em casa, cortam para aliviar aquela pele que está lá incomodando, aí puxam, deixam uma lasquinha ali ou deixam um pedacinho de unha que não conseguiu ir até o fundo. Esse é o problema, né? Você corta até um certo ponto, só que você não consegue até o fundo para tirar o que está problema. Aí, o que acontece? Causa infecção, porque a lâmina, vamos supor, você cortou ali, machucou a pelinha, né? A lâmina da unha, ela é como se fosse uma lâmina mesmo, então ela encostou ali, começa a bater e para o organismo a unha é um corpo estranho. Todo corpo estranho gera uma infecção. Então, é isso que acontece. Aí, a pessoa acha que você tem que ir no médico tirar aquela carne. Não, a gente não mexe na carne. Vai lá só no probleminha que é um pedacinho de unha que está ali e pronto. Verdade. Fernanda, nós vamos chamar os nossos comerciais e a gente já volta. Estamos de volta com a Ana. Ela é podóloga e ela está esclarecendo para nós quais são os cuidados que a gente deve ter com os nossos pés. Ana, nós estamos no verão. No verão, a gente sabe que a maioria das pessoas usa e abusa de água, nem sempre seca muito bem entre os dedos do pé. E aí, tudo pode acontecer, inclusive infecções fúngicas como pé de atleta ou então micose de unha. São infecções ocasionadas por fungo, né? E o fungo geralmente gosta desse ambiente que é quente e é úmido. Como é a sua abordagem aqui para o seu paciente? Então, acontece que o fungo, principalmente quando eu percebo que eles têm esse tipo de problema, principalmente aqui a gente usa muito sapato fechado, né? O pé soa demais. E nem sempre a gente pega de um outro profissional ou de outros lugares. O fungo por si só, ele se prolifera por causa da umidade do pé. E também temos que tomar cuidado quando a gente vai na borda de piscinas, em academias, né? Também a gente pode estar adquirindo, na hora de tomar banho, sempre usar um chinelo. E, obviamente, quando a pessoa começa a fazer o tratamento, o que eu aconselho, né? Sempre em casa lavar os pés, secar entre os dedos, porque a umidade também pode ocasionar aqueles fungos entre os dedos, chamado pé de atleta. Também sempre trocar as meias, trocar os sapatos, fazer, chegar em casa, espirrar também um spray desinfetante, né? Que aqui a gente tem o Detol. No Brasil, a gente, eu sempre falava sobre o lisoforme também. E procurar não usar o mesmo calçado todos os dias, porque o fungo fica lá e ele não dá tempo, muito tempo de estar secando, né? De um dia no outro. Existem também aquelas opções de quem pratica natação, de usar aquela meia, né? Sim, sim, é muito eficaz para a praia. Apecível, porque, principalmente, como eu falei, na beirada das piscinas, ali é o foco, né? E praia também, né? A gente que dorme no calor, vai para a praia, tudo na areia, é cheio de fungos, né? Sim, sim. Uma coisa engraçada que a gente faz, nós brasileiros adoramos fazer as unhas, né? E no Brasil existe o hábito de retirar a cutícula. Sim. E, erroneamente, a gente faz essa preparação para ir para a praia, né? Então, a gente está tirando a vedação natural que a nossa unha tem, que é a cutícula, e aí a gente tem contato com areia contaminada, com água contaminada. Então, essa é uma porta de entrada perfeita para uma infecção. A porta de entrada, e também a porta de entrada, ela fica no calcanhar, né? A gente, às vezes, esquece de hidratar o calcanhar, principalmente agora no calor, que acaba ficando mais de chinelo. O que acontece? Você pode abrir aquelas fissuras, aquelas fissuras são portas abertas também para infecções. Ah, né? Temos que ficar também atentos nisso. Sim, qualquer abertura que a gente tenha na pele já é considerada uma porta de entrada para qualquer tipo de fungo, bactéria. Então, é muito importante lembrar que, tudo bem ir para a praia, tudo bem aproveitar o verão, mas veja para fazer a unha quando volta, né? Melhor ainda. Com certeza. E como que foi para você trabalhar no Brasil e agora trabalhar aqui na Inglaterra, você vê muita diferença da sua prática clínica? Olha, eu, quando eu cheguei aqui, acho que com muita gente, né? Chega do Brasil, não tem muito inglês. Eu queria muito trabalhar nessa área, mas a gente fica se bloqueando, né? O que eu fiz? Eu cheguei aqui, não tinha inglês, não pude validar meu... Ou poderia validar o meu diploma, ou fazer o curso daqui. Como não tinha base muito de inglês, aí eu fui mais fazendo a pesa domicílio, né? Para brasileiros, tudo. E cheguei aqui em 2013. Quando foi 2018, eu consegui fazer um curso, né? Fiz o direito certificado daqui de food care. Que a diferença no Brasil, a gente é podólogo no Brasil, ou técnico em podologia. E aqui não existe técnico em podólogo, né? O podiotrin, né? Que eles falam. O podiotrin aqui é nível superior. E no caso eu, a gente faz o curso de food care specialist. Que é a mesma coisa que o podólogo no Brasil. Aí eu fiz o curso em 2018, mas mesmo assim ainda eu precisava de algo mais. Eu sentia que queria ter mais experiência de como realmente trabalhar. Que é literalmente diferente. Eles não fazem nada da parte de estética. Ainda no Brasil, a gente trabalha um pouquinho na estética, né? E aí, quando foi ano passado, eu comecei a trabalhar numa clínica daqui. Eu trabalhei por sete meses. Foi ótimo. Eu adquiri bastante experiência. Vi muito o outro lado, né? Porque, infelizmente, a gente às vezes vem com uma bagagem. Ah, que tudo no Brasil a gente é melhor. A gente faz melhor. De uma certa forma, é. Mas, para a forma deles aqui, também é ótimo. Porque a gente vai lá e trabalha no problema da pessoa. Realmente, ele está com aquela dor, aquele excesso de calo. E aquilo que ele quer. Ele chega lá para tirar o calo. E você trabalha naquilo e aquilo. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que realmente não existe o melhor. O melhor é você fazer e a pessoa sair feliz no que ela procura. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Foi bom que você comentou. Sim, o serviço de podiatria, ele é dentro do hospital, né? E o NHS, o Sistema Nacional de Saúde daqui da Inglaterra, ele acompanha os pacientes que precisam desse acompanhamento. Então, tem bastante paciente diabético, como a gente já falou, ou pacientes que têm algum tipo de lesão muito crônica, que não está cicatrizando adequadamente, até mesmo por falta de circulação. Sim. Então, existe sim essa diferença, mas o podiatra, ele tem um tratamento mais amplo, né? E mais até cirúrgico, no caso. Sim, porque eles estudam, na verdade, a parte, toda essa parte daqui, né? Para baixo, eles fazem a parte da biomecânica também, né? Eles fazem a avaliação biomecânica das pessoas, eles também fazem as palmilhas, fazem a cirurgia, né? No caso de uma unha infeccionada, por exemplo, eles fazem a cirurgia, né? E o podólogo, nós no Brasil ali, o técnico, pelo menos pelo que eu sei, a gente não pode aplicar anestesia, e o Food Care também não aplica anestesia, só faz a parte também da mesma coisa, do mesmo certificado que tira no Brasil. Muito bem. Ana, e agora sim, qual seria a sua recomendação de um cuidado dos pés adequado, que todos nós devemos fazer todos os dias? Olha, não é tão difícil, né, gente? A gente que esquece. Na verdade, é simples. Na hora do banho, você pode, para manter o pé, em vez de ficar lixando, né? Todos os dias, as pessoas perguntam, posso ficar lixando o calcanhar? Aí falam, olha, se pode, tá? Passa uma pedra pulme, ou uma vez por semana, mas o bom mesmo é você fazer uma esfoliação duas vezes por semana, com qualquer esfoliante para o pé, tá? Toda semana você fazer duas vezes, pôr o creme todos os dias, depois do banho, secar bem entre os dedos, principalmente, tá? Nunca esquecer de secar entre os dedos, de preferência ter uma toalhinha, ou específico para o pé, ou você secar entre os dedos com papel, né? E sempre procurar cortar a unha, sem ficar entrando nos cantinhos dela, isso que é importante, né? Que acontece muito. E isso tudo, a hidratação, ela é muito boa, com creme hidratante para o pé, para prevenir que a pele resseque, aí se você deixa ressecar muito tempo, pode abrir fissuras, enfim, é muito básico, mas a gente acaba esquecendo, né? Tem uma piadinha, às vezes, que o pé, ele está todo ressecado, e o rosto está lindo lá, maravilhoso, né? a gente tem que tomar esse cuidado aqui, o pé é a nossa base, né? Sim. É a base para a estrutura do corpo, então, a gente precisa de cuidado, ou então, procure um podólogo, todo mês, sendo lá direitinho, não tem problema, a gente não acha ruim, não. Ana, me diz uma coisa, em relação a pés diabéticos, qual seria o cuidado a mais que essa pessoa teria que ter? Importante é secar entre os dedos, tá? E lavar e limpar, porque muitas vezes, às vezes, idosos, né? Que não conseguem estar abaixando para lavar. Tem a mobilidade, né? Tem a mobilidade, sempre tem alguém na família para estar cuidando, né? Dessas pessoas, porque junta muita escara entre os dedos, então, aquilo lá não é nada bom. Secando os pés entre os dedos, também tem avaliação, né? do pulso do pé do diabético para a gente ver a parte da circulação no pé dele, que isso é muito importante, porque quando a pessoa tem um dos fatores do pé diabético, devido à má circulação, a temperatura baixa também, então, a gente fazendo a avaliação do pé do diabético para ver a circulação, então, isso previne bastante, né? alguns problemas futuros. Se a pessoa não sente o pé, tem aquele pé gelado, ela pode ter uma lesão ali, onde ocasiona o quê? Uma úlcera, uma ferida, aonde não cicatriza. E nesses casos, ocorre o quê? Tem que ocorrer, às vezes, uma abutação. É importante também a gente frisar que a cor do pé, né? Quando tem aquela coloração mais arrocheada, mais acinzentada, isso quer dizer que a circulação não está adequada, né? Então, é bom, nesses casos também, você procurar um médico e ter a avaliação correta, a checagem dos pulsos, né? Para ver se precisa ou não de uma investigação mais séria. Sim, verdade. Ana, e em relação a calos? A gente sabe que tem muito paciente que reclama de calos, joanete. Hoje em dia, existe algo novo, algum tratamento mais moderno? Sim, além da gente retirar aquele excesso de calosidade, você tem que ver o que está causando, ou seja, às vezes, você está usando um calçado que não está adequado, você usa aquele calçado o ano inteiro, onde você fala, não, mas eu comprei um tênis bom, um sapato bom, só que o calçado tem um tempo de uso, né? E o que acontece? A palmilha, ela perde a absorção dela, onde você tem o ponto de apoio maior na hora que você anda, aí, ali, aquela fricção vai lesando a estrutura natural da pele, onde ele manda ela para o cérebro, onde precisa de uma proteção a mais, que é o quê? É a queratina, ela aumentada naquele local e ocasiona o calo, né? E dentro disso, você tem que estar de olho no tipo de calçado, tem muitas palmilhas adequadas, palmilhas que você pode estar usando, né? Para aumentar a absorção do calçado também, de preferência, ser sapatos que não seja bico fino. Umas vezes, você precisa de algum evento, tudo bem, né? Mas procurar não usar sapatos muito apertados na frente, muito alto. Tem alguns sapatos como o tênis, por exemplo, ele é bom ser largo na frente, atrás, essa parte daqui de trás, o mais alto possível, né? Que é a parte do calcanhar, para dar estrutura para todo o seu pé. Sim. E aí, você faz o debridamento, você faz a raspagem, sim, dá a acolosidade, indica a proteção, né? Para evitar o trauma recorrente. Sim, no caso do cal, eu vou fazer o desbastamento e, obviamente, quando a pele da pessoa é muito grossa, muito ressecada, a gente sempre pede para a pessoa estar passando algum creme em casa para manter a pele hidratada, ou seja, se ela não hidrata em casa, ela vai aumentando, vai ressecando mais a pele. Mas o segredo mesmo interromper o atrito recorrente. Sim, sim, não existe assim, ah, isso aqui, sempre existem cremes extraordinários, algumas coisas assim, né? Mas nada novo, sempre são cremes assim, a base de orelha, né? Para você estar usando em casa, para casos mais específicos e pronto. E o famoso olho de peixe? Sim, vem bastante, viu? Muita gente usa, vem com olho de peixe, que é a verruga plantar, e às vezes acha que a gente fica em dúvida, né? Tem dúvida se é um calo ou um olho de peixe. O que acontece? Ela é uma verruga, ela é um vírus, né? Que você pode contrair outra vez de piscinas ou de pessoas que também tem. A pele não tem dentro de casa, se uma pessoa na família tem, as outras podem se contaminar. se você tem uma predisposição para aquilo, né? Você pode descontaminar, então a gente faz tratamento, assim, eu faço tratamento ultimamente fazendo e está dando certo, né? Eu faço, no calo a gente faz, quando vem a verruga tem aquela pele grossa, eu faço desbastamento e é onde a gente consegue ver mais ela e aplicar a medicação ali. Você usa ácidos para tratar? Ah, não, eu já usei, eu fiz a base de crioterapia, né? Agora eu estou usando o Verutop, que é um, ele não é nem frizz, nem ácido, ele só vai, ele vai desidratando, né? As camadas e aí aos poucos ele vai soltando a verruga de lá de dentro. São sessões que são feitas a cada duas semanas e no máximo até sessões a gente pode estar fazendo com, nesse caso. E o que você pode orientar e recomendar para as pessoas que têm a bromidrose? Bromidrose, para quem não sabe, é o famoso chulé, que é desagradável, ninguém gosta, qual seria o melhor tratamento? Olha, tem uma coisa muito básica, né? Que as pessoas podem fazer em casa, que é primeiramente trocar as meias, também fazer revezamento de calçados, água morna, né? Uma temperatura que você aguente com vinagre de maçã e também uma coisa bem interessante que funciona bastante quando você coloca bicarbonato de sódio dentro do calçado, coloca um pouquinho ali dentro e deixa para o dia para o outro, isso ajuda bastante, inclusive ele é bom para ácaros, um monte de coisa. Viu? Ficou a dica da Ana. Né? Ana, a gente sabe que existe também uma outra condição chamada hiperhidrose, que é o suor excessivo, né? Então, o suor excessivo dentro do calçado também pode originar a bromidrose, né? Então, pode acontecer isso. Sim. Na verdade, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, às vezes a bromidrose requer um tratamento com antibiótico até em forma de creme, né? E a hiperhidrose requer um outro tipo de tratamento que ela pode até ser feita com toxina botulínica para paralisar ali aquela glândula que está produzindo o suor em excesso, existem medicações, existem tratamentos de passar, existem medicações oral. Então, a gente precisa mesmo ter essa troca, né? Do médico, do dermatologista e o podólogo para a gente poder fornecer para o paciente as melhores opções de tratamento e o paciente escolher o que ele acha mais adequado no caso dele, né? Porque tem casos que esses tratamentos que a gente faz em casa, assim, eles demoram demais e não dão resultado, então precisa de uma intervenção maior e às vezes até cirurgia, né? Ana, você comentou sobre o sapato adequado, a gente sabe que existem muitas pessoas que usam salto e depois acordam pela manhã com uma dor no pé, qual seria a sua recomendação? É, muitas pessoas acordam, trabalham muito andando aqui ou então devido a exercícios físicos mesmo muito assíduos, correr demais ou tal assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, algum dos casos, né? Pode ocorrer, por exemplo, a face de plantar. É uma inflamação que dá aqui na parte de baixo, né? Nesse nervo aqui, então o que eu recomendo assim superficialmente na minha parte é mais fazer um exercício dos pés, né? Alongamento. Um alongamento no pé, só que se isso piorar, aí sim é melhor você procurar um médico especializado, né? Para ele ver o que realmente está acontecendo, às vezes tem que tomar algum tipo de medicação ou usar alguma palmilha adequada. Muito bem. E também você deve receber muitos profissionais que usam dos pés, por exemplo, bailarinos, dançarinos. Você sempre recomenda que eles façam as atividades com a proteção adequada? Sim, é bom estar usando os calçados e proteções adequadas, né? Tem muitos protetores que você pode estar usando nessa região. Vamos supor, essa pessoa tem um calo aqui, tem alguns protetores sem medicação que você pode estar colocando no lugar para diminuir o atrito, né? E alguns, como eu disse, calçados assim aqui embaixo, você pode estar colocando alguma palmilha adequada para aumentar a absorção. E é porque, imagina, esses ossinhos aqui batendo direto, dependendo da atividade que você faz, obviamente, ele lesa a parte óssea e é onde recorre muitos outros problemas. Aí você começa a andar de forma diferente, aí a acaba dando problema no joelho e assim sucessivamente. Isso, pode afetar até a postura, né? Sim, com certeza. Foi um prazer enorme ter você no programa, Ana, foi muito esclarecedor, eu gostaria de te agradecer. Eu gostaria que você deixasse o seu contato para quem tiver interesse em te procurar. Eu estou aqui na área de Chelsea, perto da estação de Sloan Square e eu vou deixar aqui o meu contato na telinha para vocês, o meu WhatsApp, o meu website. É só vocês entrarem comigo ou entrarem com a casa comigo que a gente marca um horário para você. Obrigada. Obrigada. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre os cuidados essenciais dos nossos pés. Eu sou a doutora Renata Murakami, esse é o programa Saúde e Bem-Estar, TV Londres, o mundo passa por aqui. Saúde e Bem-Estar